...de pontapé do penalti de Paulo Dybala, Donnarumma entre os postos. Já estamos com dois minutos para lá dos quatro de compensação dados por David Emassa. Pode a Juve confirmar a vitória. Dybala a partir a bater e faz o golo. Marca a Juventus no último lance do encontro, a pito final de David Emassa e repare-se, explosão.